Chegou a hora, solta o som. Fala galera! Beleza? Bariano aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero estar comentando um pouquinho com vocês sobre como pegar personagens de graça. Também tem skins aqui totalmente de graça. E também vou estar comentando sobre o token se joga em 2022 que está disponível para você estar coletando. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal, também deixe seu like, é muito importante. Ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas. Bora pro vídeo! E, bom galera, é o seguinte então. Nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando para vocês como pegar uma skin totalmente de graça. Também vou estar mostrando para vocês aqui personagens que você vai estar podendo coletar de graça. E também vou estar comentando aqui uma novidade sobre o token se joga em 2022. Então vamos acessar aqui o evento festa de verão que está rolando aqui para a gente, né? Chegando aqui, ao você abrir aqui o evento festa de verão, você já vai se deparar aqui com essa mensagem. Então, aqui, né? Faça login hoje. Então, somente hoje, dia 15 de janeiro, você entrando no jogo aqui, você vai estar conseguindo coletar essa skin aqui, né? Conjunto Revolta Urbana. Uma skin feminina aqui. Muito legal, muito da hora para você estar coletando. Então, corre, entra no jogo hoje, dia 15 de janeiro e coleta a sua skin. É uma skin feminina aqui. E é uma skin de graça. Então, não custa nada você vir aqui e coletar a sua skin. Eu gostei bastante aqui dessa skin, né? É uma skin de graça. Então, é uma skin bem legalzinha aqui que você pode estar coletando. Totalmente de graça. Então, é só você acessar o evento aqui, festa de verão, que já vai estar liberando para você coletar. Então, vou coletar aqui junto com vocês. Parabéns. Vamos abrir aqui o pacote. Tá aqui, então, né? Conseguimos coletar aqui, então, a skin completa. Se, por acaso, não aparecer ali para você de maneira direta, né? A mensagem, você vem aqui em prêmio de login e aqui você vai estar conseguindo coletar também a sua skin gratuita. Então, corre, entra no jogo hoje, dia 15 de janeiro que você consegue essa skin aqui feminina. Totalmente de graça. Também está rolando aqui alguns eventos aqui, alguns desafios, né? Que você jogando partidas aqui, você consegue cartões de sala personalizada. Então, você vai jogando aqui e você consegue cartão de sala personalizada. o amarelo, né? Você consegue também o cartão de sala azul. Então, você só tem que estar jogando partidas aqui, completando algumas partidas e você consegue completar aqui esse evento, né? Os desafios e consegue estar coletando esse cartão de sala aqui também totalmente de graça para você estar criando sala e jogando com seus amigos. E, como vocês podem ver aqui nesse banner aqui, né? Que está aparecendo para vocês. Então, tinha aqui pets de graça, né? Então, tinha aqui alguns pets que você poderia coletar de graça. Agora está liberado para a gente estar coletando aqui as salas, né? Os cartões de sala que é aqui da segunda imagem e na última imagem que vocês podem ver tem escolha 1 e tem alguns personagens a Loki, a Moku, a Evelyn, o Kong, o Hayato. Então, vão ter sim personagens de graça nesse evento aqui, né? Então, você vai poder coletar personagens de graça aqui no evento festa de verão. Se eu não me engano, o dia 17 de janeiro vai estar liberando para a gente estar coletando, né? Os personagens aqui totalmente de graça. Então, personagens de graça aqui tenho quase certeza que vão ser personagens permanentes, né? Para a gente coletar e ficar para sempre como personagem. Estou torcendo para que sejam personagens permanentes. Lembrando que assim que liberar o evento para você estar coletando os personagens, eu vou estar trazendo aqui as melhores maneiras aqui para você estar coletando, né? Os personagens. Provavelmente vai ter alguma missão ou alguma coisa para você completar e coletar o seu personagem de graça. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve para você ficar por dentro aqui de todas as novidades e conseguir personagens de graça, skins de graça, tudo que rola de graça aqui no Free Fire eu sempre trago para vocês. Então, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, dia 17 aqui vai ter personagens totalmente de graça e também outra novidade aqui que não é uma novidade para quem acompanha o canal, mas se por acaso você ainda não sabe. Então, hoje dia 15 também é o pico desse evento aqui, né? Festa de Verão é o auge desse evento. E para você estar coletando aqui, né? Como vocês sabem, tem alguns tokens aqui para você coletar que você consegue aqui 9.999 diamantes e o token mais difícil, né? Que todo mundo quer coletar é esse token aqui que se joga em 2022. Então, esse token aqui você vai ter muito mais chances de coletar ele hoje, dia 15 de janeiro, que é o auge do evento. Nos outros dias, esse token aqui ele estava dropando aí em média de 100 tokens por dia, né? Então, apenas 100 pessoas estavam coletando esse token aqui nos outros dias. Mas, hoje dia 15 de janeiro é o auge do evento, é o pico do evento. Então, hoje a Garena vai estar liberando aqui mil desses tokens para você estar coletando aqui. Então, mil pessoas vão conseguir coletar esse token hoje e vão estar conseguindo aqui os 9.999 diamantes de graça aqui da Garena, né? Nesse evento aqui Festa de Verão da Garena. Então, você tem a oportunidade que você tem muito mais chances de conseguir dropar esse token aqui que se joga em 2022. Hoje, dia 15 de janeiro. Então, se você ainda não coletou o seu token, já corre aí e joga as suas partidas. Aconselho vocês a também estar jogando nas partidas ranqueadas aí. Pelo que eu já vi algumas pessoas comentando, pode ser que aumente as suas chances. Então, corre, joga suas partidas aí e boa sorte para você. E tomara que vocês consigam aí o token se joga em 2022 para trocar aqui pelos diamantes, né? Pelos 9.999 diamantes nesse evento aqui Festa de Verão do Free Fire. Chegou a hora. Solta o som. E... Bom, galera, o vídeo foi esse. Então, vídeo rápido aqui só para estar trazendo algumas novidades aqui, alguns itens de graça para vocês. Então, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou! Chegou a hora. Solta o som.